Fala galera gremistas, estamos aqui de azul, puxado para o Celeste por um bom motivo, né? A gente espera que essa negociação aí com o Luiz Soares se defina o quanto antes. O resumo da ópera é o seguinte, o Soares gostou do projeto e autorizou seu advogado, que está lá em Madrid, seguir com as negociações. Do outro lado o Grêmio tem grandes parceiros, né? Três, quatro, talvez até mais empresas que vão propor, custear esse valor do salário e das premiações em troca de um marketing coletivo, ou seja, onde eles possam utilizar também, além do Grêmio, o nome do Soares. Pessoal, o que fica de positivo até o momento é a grande organização dessa nova gestão e a receptividade que eles estão tendo com relação a grandes empresas que podem sim custear um Soares ou outro craque para mudar o Grêmio de patamar. O que chama a atenção é a transparência que os diretores estão fazendo, né? O tempo todo explanando cada etapa e fica definido, parece que o prazo, deste final de semana para a definição final. Ou o Grêmio segue com as tratativas ou o Grêmio informa que o Soares realmente aceitou a proposta. No caso do Soares, eu tenho certeza absoluta que não é nem valor de salário, e sim de projeto. É um jogador que já ganhou tudo, né? E aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, é muito próximo do Uruguai, e ele também não quer encerrar a carreira já. Então depende muito da proposta. Tanto que o pedido dele foi um contrato de dois anos, e segundo informações, ele cita a Libertadores em 2024 como uma situação que lhe agrada. Então vamos torcer que o Grêmio consiga concretizar isso, que seria a cereja do bolo, né? O Grêmio que contratou sete profissionais aí em 15 dias e está negociando com pelo menos mais dois, podendo ser um grande time para 2023, consequentemente para 2024. A gente torce que os jogadores que estão no Enem, com atualmente, também sejam bem aproveitados, os que não, que possam seguir sua carreira em outro lugar, né? Mas que o Grêmio consiga montar um time. Estou apostando muito nessa contratação, torço pela contratação, mas não vai ser uma frustração caso não aconteça, porque dessa vez os diretores estão sendo muito transparentes e deixando muito claro. Se você me pedir, o Soares vai vir, vai dar retorno? Óbvio que sim. Para quem estava torcendo, para o Diego Souza, totalmente fora de forma. E o Diego Souza, mesmo assim, nos deu números aí na Série B, obviamente, né? Por que não torcer para o Soares, que estava jogando a Copa do Mundo até esses dias? Valeu, aquele abraço, vamos ficar na torcida, sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio. Siga os meus canais aí e tamo junto! Então vamos! Óbvio que sim!